Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Kuxinalu Tupi Nooyang Aridamulu Xutã Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Se inscreva. 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 E aí se inscreva. E aí 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 Amém. 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 Essa diz assim. Que flor é essa que vem na espuma do vinho? Te santoro, te santoro, te santoro, te santoro, te santoro, te santoro, te santoro. Amém. 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 Amém.